...para o desenvolvimento econômico, não é só o Duarte, né? Olha, hoje para nós é um dia histórico, né? Esse anúncio aqui do ministro Hernanzinho, aqui a toda a bancada federal, os deputados federais, senadores, você não imagina a nossa felicidade, né? Essa era uma expectativa grande, grande, então eu sou muito grato ao governo federal, ao presidente Lula. É importante para dizer que é o momento econômico do Estado, né? Não tenha dúvida, essa BN364 é uma das estradas mais importantes que nós temos lá, liga uma região importantíssima, que é a região do Juruá. Então, o nosso sentimento aqui é de gratidão, estou muito feliz.